Quer assistir DJ Redpill mesmo quando não estiver conectado à internet? Agora é possível! DJ Redpill, diariamente às 16 horas, na TVD News, canal 581, Sath HD regional via satélite, ao vivo. Saiba como assistindo o vídeo a seguir. O que você ganha mudando para o sinal digital da sua parabólica? Ganha qualidade de som, ganha qualidade de imagem, ganha qualidade de transmissão. E algumas regiões ainda ganham acesso ao conteúdo local. Jornalismo, esporte, comerciais e prestação de serviços. Instale o receptor na sua televisão e tenha tudo isso de graça. Acesse o site sathdregional.com e veja a cobertura da sua região ou procure seu antenista. DJ Redpill, diariamente às 16 horas, na TVD News. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto